O Banco Central determinou o limite de cobrança de taxas nas máquinas de cartão. A nova regulamentação passa a vigorar só no ano que vem, em 1º de abril, estabelecendo um limite máximo de 0,5% aplicado em qualquer transação de cartões de débito e de 0,7% no caso dos pré-pagos. A medida pode gerar impacto para os bancos digitais. Atualmente, a taxa cobrada varia entre 1,1% e 1,5%. Com a resolução que entrará em vigor ano que vem, haverá uma redução de pelo menos 50%. Isso quer dizer facilidade para os empresários. A Viviane é dona de uma loja de roupas no centro de Governador Valadares. Ela gostou da novidade. É uma facilidade muito grande porque a gente consegue ter um retorno maior do valor repassado para os clientes. Então, quando a gente faz a soma dos valores, a gente não precisa acrescer esses juros na maquininha. O cliente não precisa estar pagando por esses juros e a gente também tem um retorno melhor do cliente. A medida foi adotada pelo Banco Central após consulta pública e passa a vigorar a partir do dia 1º de abril de 2023. Esta relojoaria, também na região central, trabalha com máquina de cartão há quase 20 anos. A novidade significa benefício para a empresa. Com essa taxa mais baixa, a gente vai obter mais lucro para a empresa, conseguimos um capital de giro para estar melhorando a empresa e melhorando para os clientes também. Como é um valor mais alto, com diminuir esse valor, a gente pode também diminuir alguns valores da mercadoria, que aí vai obter mais lucro para a gente e para o cliente estar comprando mais peças. A medida estabelece o teto máximo de 0,5% a ser aplicado em qualquer transação de cartões de débito e 0,7% aplicado nas movimentações de cartões pré-pagos. Esta economista explica sobre a decisão do Banco Central. O Banco Central entendeu que precisava de uma simplificação dessas taxas e também de uma redução dos custos para o comerciante, para o consumidor final, para ter acesso mais a essas formas de pagamento, que são as máquinas de cartão, que cada vez mais na nossa economia a gente não usa mais dinheiro, né? A gente usa máquina, forma de pagamento digital, então entendendo isso, ele quis reduzir ali os custos e simplificar para o comerciante ter mais acesso a essas outras formas de pagamento. Ainda de acordo com Beatriz, com a resolução, os bancos digitais tendem a ser os mais impactados. As instituições financeiras digitais, elas utilizam muito uma das medidas que foi afetada por essa determinação do Banco Central, que são os cartões pré-pagos. Então, os cartões pré-pagos agora também têm um limite de cobrança dessa taxa, de 0,7%. Muitas fintechs utilizavam limites maiores para se financiar mesmo, uma forma importante de gerar receitas para uma empresa que, às vezes, tem um modelo de negócio inovador, que vai gerar receita mais no futuro. Então, no curto prazo, eles financiavam muito utilizando essa taxa. Agora, eles vão ter que arrumar uma forma de se reorganizar nessa forma de geração de receita com essa diminuição.